Ah, hahaha Oh, hey, oh Yeah, fiado Olho, bitch Take it, take it No baile do Capão Ellen Brasa, isso é fato Vem fumar maconha Auzi Crazy DJ Guilherme R.V. Olha a Civela Ei, ou vem cá, vai marcha Vem cá, vai marcha Ei, ou vem cá, vai marcha Vem cá, vai marcha Ei, ou vem cá, vai marcha Vem cá, vai marcha Ei, ou vem cá, vai marcha Vem cá, vai marcha Eita, novinha, tu dança Não é o esculacho Eita, novinha, tu dança Não é o esculacho Vem cá, vem cá, vem cá, vem Tu cotou Hoje é Beats, solta o beat Tipo Vava Dog Dog mal No baile do Capão, Ellen Brasa Alge Crazy, seu canal de música no YouTube DJ Guilherme R.V. Olha assim, vela. Ei, ou vem cá, vai marcha. 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 Vem cá, vai marcha. Eita, novinha, tu dança não é o esculacho. Eita, novinha, tu dança não é o esculacho. Vem cá, vem, vem cá, vem do coton. Vem cá vem, vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem, vem cá vem Esse cara não via tu, Nasutão tem um Juточ Esse cara não via a gente, só teu rich Vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem não, vem cá vem Tô dancando ás vezes, eu não age em pratica Tchau, tchau, tchau